Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim aqui trazer as minhas últimas leituras. Essas últimas leituras não são só do mês de agosto, são no mês de julho também, porque não é com a correria da vida e tudo mais, a gente se prepara para a Bienal, acabou que eu não fiz um vídeo de leituras, então aqui eu vou juntar as 12 leituras que eu fiz nos últimos dois meses. Então vamos lá, na ordem em que eu fiz essas leituras, a primeira delas foi Tom na Fazenda, sobre o qual já tem resenha aqui no canal, eu comentei sobre ele, ele é uma peça, escrito em formato de peça e vai tratar sobre homossexualidade, vai tratar sobre homofobia de uma maneira muito interessante, que é como o autor vai desenvolvendo as personalidades dos personagens e como esses personagens se complementam ao longo da trama. Se você quiser ver todos os comentários que eu fiz sobre este livrinho aqui, é só clicar aqui nos cards para assistir ao vídeo exclusivo. Logo depois, ainda no mês de julho, eu li Kindred de Octavia E. Butler, ela é a rainha, a grande dama da ficção científica. Esse livro aqui a gente também tem resenha exclusiva aqui no canal, quem fez foi Carol, se quiser assistir é só clicar aqui nos cards mais uma vez. Foi um livro que me deixou com muitos sentimentos misturados, esse aqui é um livro muito forte e ele vai ter aqui viagem no tempo, só que esse não é o foco principal da história, inclusive esse tipo de viagem no tempo que a gente tem aqui, ele não é explicado, mas a gente vai tratar principalmente de uma época escravagista, e essa nossa protagonista viaja de tempos em tempos, voltando no passado para uma época em que os negros eram muito escravizados nos Estados Unidos. Então ela vai sofrer muito, ela vai conhecer muito da história dela e da história do próprio país, da história da escravidão como um todo, e a gente vai sofrer junto com ela todos os percalços pelos quais ela passa aqui. É um livro fantástico, se você ainda não leu, se dê a chance de ler Kindred. Depois, porque eu achei que aquele livro tinha sido um pouco pesado, eu peguei por lugares incríveis, não sei porquê, não me perguntem, porque esse aqui também é um livro que não é leve. Foi um livro que, por as pessoas falarem tanto no passado, eu esperava até um pouquinho mais. Então eu não fui fã desse livro aqui, mas ele vai mostrar pra gente o valor de se estar vivo, o valor de viver, de aproveitar a vida, de ter pessoas ao nosso redor que suportem a gente. A gente vai conhecer aqui Theodore Finch e Violet Markey. Eles dois, eles têm muitas dúvidas a respeito da vida, sobre continuar vivendo, inclusive, e enxergar um propósito pra estar aqui no planeta. Então eles se conhecem num momento conturbado, né, pra os dois, e eles vão meio que se ajudar ao longo da história a superar essa barra que tá sendo a vida dos dois. A gente vai tratar aqui de morte, de esperança, de luto, e é um livro muito sensível também. A próxima leitura que eu fiz, foi no mês de julho também, foi Fantasma, de Jason Reynolds. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano. Eu sei que é de uma série, mas ele é um livro infanto-juvenil, que ele ganhou vários prêmios. Eu não vi, na verdade, as categorias às quais ele concorreu, mas ele foi finalista do National Book Award, em 2016, né? Fantasma é esse jovem que a gente tem aqui, eu não lembro o nome dele, na verdade, mas ele gosta que o chamem de Fantasma. Gosta muito de correr, ele é um jogador de basquete e tal, só que ele gosta muito de correr, inclusive ele precisa correr muito, porque ele sofre muito preconceito, é perseguido pela polícia, enfim, pelas pessoas, pelo fato de ser negro, pelo fato de ter uma família negra e de morar num bairro que não é tão privilegiado assim. E certo dia, Fantasma tem a oportunidade de entrar pra um time de corrida, né? Pra uma equipe de corrida, e é a partir daí que a vida dele meio que vai dar uma reviravolta, tudo que ele pensava que ele gostava, ele vai ver que não era bem assim, e coisas novas que ele vai experimentar vão fazer com que a vida dele mude um pouquinho, assim como pessoas que ele conhece e atitudes que ele faz, que, na verdade, não deveria fazer, né? Que não são tão corretas assim. Então, Fantasma, ele vai crescer muito, ele vai aprender muito depois que entra nessa equipe de corrida, depois que conhece essas pessoas que vão ensinar muitas coisas pra ele, e, consequentemente, pra nós também, os leitores. Só que pra aprender tudo isso e pra viver uma vida nova, ele vai ter que lutar internamente contra o seu passado, contra tudo o que ele viveu até ali, que não foi nada fácil, inclusive dentro de casa, que ele tem uma situação muito complicada. É um livro muito bom, inclusive, se você, né, tá procurando alguma indicação do livro Infanto e Juvenil, ou livro pra biblioteca, e tudo mais, isso aqui é uma opção fantástica. Pelo que deu pra perceber, até agora, não foram livros infelizes, livros, assim, né, muito pra cima, e o que não seria muito diferente com a lógica inexplicável da minha vida, de Benjamin Alley Sands, o mesmo autor de Aristóteles e Dante, Descobre os Segredos do Universo. Tem um vídeo exclusivo sobre esse livro aqui no canal também, e assim como eu disse no vídeo da resenha, né, só desse livro aqui, é um livro muito triste e muito bonito ao mesmo tempo, que também lhe ensina muita coisa sobre viver, sobre reconstruir o seu mundo quando as condições ao seu redor não propiciam isso, não tem com o que viver, mas a partir dali constrói a sua vida, tá entendendo? É sobre se manter íntegro e se manter na linha, quando você lida com luto, quando você lida com desgraças, quando você lida com muita tristeza ao seu redor. E é assim que acontece com todos os personagens aqui nesse livro, que se relacionam de uma maneira muito bonita também, inclusive. Salvador, ele mora com o pai, que é gay, o pai, ele era o melhor amigo da mãe de Salvador, e quando ela morreu, ele acabou tomando a guarda do menino, então eles vão viver a sombra da iminência da morte da avó de Salvador, no caso a mãe do pai dele, que tudo ali vai se desenvolver a partir desse fato, que tá aqui permeando, né, essa sombra permeando toda a história. É um livro lindo, lindo, enfim, é isso que eu tenho pra dizer sobre esse livro aqui. Acho que foi em agosto que eu li a lógica que eu explicava da minha vida, e foi em agosto também que eu li... Tormenta de Fogo, a continuação de Coração de Aço, um livro que é uma série, na verdade, que eu adoro, particularmente, porque eu gosto muito dessa coisa de heróis, de jovens e tal, de distopia, na verdade não é uma distopia, né, mas é um mundo fantasioso, mas enfim, na verdade é, né, porque acabou as coisas e agora é uma nova coisa. Tormenta de Fogo, ao contrário, ao contrário não. Na verdade, como Coração de Aço, é um livro que tem muita ação, mas ao contrário de Coração de Aço, é um livro que tem menos ação porque ele tem mais questões políticas, assim, um pouco mais, né, e mais questões sobre os próprios personagens, sobre a essência dos personagens, esses estilos épicos, que são essas pessoas, né, que ganharam poderes e a partir desse momento são malvadas, né, não são super-heróis, são super-vilões. E daí a gente vai conhecer mais sobre a história deles, a gente vai conhecer muito sobre Tormenta de Fogo, que é uma coisa que fica muito em aberto no livro Coração de Aço, e aqui a gente vai conhecer a fundo os personagens mesmo, e toda a relação que eles criam entre si e como as coisas vão se desenvolver para o próximo livro, que é Calamidade, e eu já estou super-ansioso para ler também. Aí outro livro que eu gostei muito de ter lido, apesar das pessoas, muitas pessoas, né, falarem super-mal dele e tudo mais, desde o momento que ele foi lançado, que é A Rainha Vermelha. A Rainha Vermelha, ele é um conjunto de clichês que se juntam e formam uma história maravilhosa, no fim das contas, que tem a sua própria cara. Aqui a gente vai ter elementos de livros que a gente já viu, como Jogos Vorazes, como Divergente, como Maze Runner, e muitas coisas juntas que formam uma história única. É um livro que me despertou muitas emoções, é um livro que tem muita ação, tem um triângulo amoroso aqui, que não é, sei lá, o foco principal da história, porque a gente vai ter as motivações da personagem bem delimitada, essa lei porque é a personagem que eu digo é a protagonista, porque ela faz o que faz, e enfim, é um livro que eu adorei, estou querendo ler muito a continuação, né, que é Espada de Vidro, se eu não me engano. E pelo que as pessoas disseram, Espada de Vidro é um livro que se aprofunda ainda mais na história, obviamente, porque a continuação é o que se espera, e é um livro que tem um cunho bem mais político, a história está bem mais forte, tipo assim, sabe, a personalidade da própria história. Todos esses livros que eu estou falando vão ter link aqui no box de descrição por onde você pode comprar, você não vai pagar mais caro por isso, porque a gente está divulgando esse link, né, mas a gente vai receber uma pequena comissão que ajuda a gente a manter o canal. Além disso, aqui no box de descrição também tem listas da gente, da Amazon, nossas wishlists, se você quiser lá conferir e dar um mimo, né, enviar inclusive para a nossa caixa postal que está aparecendo aqui pelo vídeo, está aqui no box de descrição também, fica à vontade. Outro livro que eu li em agosto foi Herland, A Terra das Mulheres, esse livro que tem essa capa maravilhosa, ele tem outra edição, não lembro qual é a editora, mas essa aqui é da Via Leitura, se eu não me engano, a outra edição é mais recente, mas eu prefiro essa capa, então acabei comprando ela mesmo, que é bem fininha e tranquilo de ler. Nesse livro aqui a gente vai tomar alguns tapas na cara, porque a gente vai ter essa terra das mulheres, a terra é um país desconhecido e misterioso, que muitas pessoas, né, não sabem onde ficam, nunca ouviram falar, e esses três jovens exploradores ouviram falar um dia e resolveram ir até lá para conhecer. Eles acabam sendo presos nesse país, reféns e vão conviver com essas mulheres, aprendendo tudo sobre esse país e aprendendo tudo sobre a vida em si. Muitos preconceitos, muitos estereótipos, a gente vai, como eu disse, tomar alguns tapas na cara aqui. Não é um livro fantástico, na maneira como ele é escrito. A escrita é muito simples, ele foi passando, às vezes me cansa um pouco, embora a mensagem seja super importante, a construção, até porque é muito antigo, né? É um livro de, não sei nem qual o ano esse, 1792, ele foi publicado pela primeira vez. E já naquela época a gente tinha essas ideias aqui, que se aplicam muito bem aos dias de hoje. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa história, é um livro que eu recomendo também. Charlotte Perkins Gilman, que é a autora, é a mesma autora de O Papel do Parelho Amarelo. Ela é super conhecida por ser defensora dos direitos das mulheres e do feminismo. Então, é um livro que, para quem se interessa por esse tema, eu recomendo de verdade. Apesar dessa ressalva, não ser um livro que vai mudar a sua vida pela maneira como é escrito, mas tem uma mensagem super importante para passar. Aliás, várias mensagens. Não só sobre o feminismo e sobre o papel das mulheres na sociedade, mas também sobre religião, sobre política, enfim. Outro livro que eu nem gostei muito de ter conhecido foi Uma Casa no Fundo de um Lago, que é o livro mais novo de Josh Mellerman, autor de Caixa de Pássaros e Biquíno Vermelho. Nesse livro aqui a gente vai ter esse casal que no primeiro encontro resolve passear num lago, e passeando por esse lago, eles encontram uma casa embaixo d'água, né? Essa casa tá toda mobiliada, tá tudo certinho nos lugares, só que tem alguma coisa estranha ali. E eles descobrem isso, principalmente no momento que resolve mergulhar dentro da casa. Esse livro funciona como um conto ou uma fábula, não sei dizer muito bem, mas ele é curtinho e ele vai tratar de assuntos sobre a vida e sobre relacionamentos de uma maneira mascarada, com muitas metáforas ali pelo meio da história. Ele é um livro que tem um final que você fica imaginando, tipo, é que danada ele quis dizer com isso que tá escrito aqui. Mas aí você reflete um pouquinho e você consegue perceber nuances sobre essas questões de relacionamento e o aprofundamento que a gente tem e como os relacionamentos são pautados de acordo com a exploração desses garotos dentro dessa casa. É um livro que tem um toque de mistério, mas que não é muito sobrenatural, porque é um pouquinho. E é um livro que quem gosta dessa questão de mistério, de ficar no ar, de ter um final que não é 100% fechado, é um livro legal de se ler porque as pessoas podem discutir muito sobre as teorias relacionadas ao final. E aí, gente, Um Milhão de Finais Felizes é outro livro que eu li no mês de agosto e é um livro indispensável e, assim, inexplicável não, porque é explicável. Mas é um livro super importante pra comunidade LGBT, é um livro jovem adulto nacional, escrito por Vitor Martins, que também tem um canal aqui no YouTube, um canal também sobre livros. E é um livro muito importante porque ele vai abordar assuntos tem a ver, né, com a rejeição dentro da própria casa quando alguém resolve se assumir, quando essa pessoa não encontra um lugar pra se sustentar e vai precisar encontrar nos amigos. Então a amizade tem um papel muito importante nesse livro. A gente vai ter assuntos como religião, um assunto muito forte aqui porque a mãe do nosso protagonista é muito focada na religião, o pai dele é super babaca, então ele não trata a família de maneira legal. A gente vai ter esse problema, então, de relacionamento familiar que não é estável, que não é legal, que não é saudável. E a gente vai ter aqui a superação, né, do próprio protagonista, que a partir do momento que ele conhece Arthur, aliás, o protagonista é Jonas, a partir do momento que ele conhece Arthur no café que ele trabalha, ele vai ter essa ideia de escrever essa história sobre piratas gays que vai mostrar pra gente de uma maneira muito clara o que é que tá se passando ali na história. É um livro que a gente já fez comentários sobre aqui no canal, é só clicar aqui nos cartas pra assistir. Eu tô botando tudo nos cartas. Se não couber, eu vou colocar aqui na parte de discussão. Agora que eu percebi que o gravador não estava gravando, então o áudio pode ter ficado um pouco diferente, né, um pouco ruim em alguns momentos desse vídeo, mas a gente segue mesmo assim. Próxima leitura, que inclusive também tem resenha aqui no canal, esse vídeo já está bem longo, mas é só isso, são muitas leituras boas. É Todas as Coisas Belas de Matthew Quick. Esse aqui é um livro que eu não me apeguei muito ao longo da leitura, mas que no final me deixou uma mensagem super importante, que muitas pessoas precisam saber, principalmente jovens, que saem do final da adolescência, início da fase adulta, tem muitas dúvidas sobre a vida, não sabem o que fazer, estão meio perdidos, e às vezes tomam atitudes precipitadas, que não são a melhor escolha, né? Então isso aqui. E o último livro que eu tenho pra comentar aqui é Tudo o que Acontece Aqui Dentro, de Júlio Herrmann. Essa aqui é uma das aquisições que eu fiz recentemente na Bienal do livro, e ele vai trazer um conjunto de textos sobre o amor, né? Com, no máximo, uma folha, cada um, duas páginas. Cada um tem uma música, inclusive, aqui, que tem até playlist no Spotify. Alguém fez, eu fui lá pesquisar, e tem uma playlist com todas essas músicas aqui, pra você ler o livro, ouvindo essas canções. E ele é muito interessante, porque mostra você como lidar com o término de um relacionamento, como lidar, na verdade, com os relacionamentos de maneira geral. E eu fico imaginando como é que Júlio conseguiu escrever todos esses textos de maneira tão diferente, né? Uns dos outros. Quanto de sentimento ele não tem dentro de si, né? Pra colocar aqui dentro, nesses textos, que são, inclusive, muito bonitos. Funcionam como um aquecedorzinho pro coração, que está um pouquinho amargurado, que está um pouquinho triste, que está meio perdido no relacionamento, né? De uma maneira geral. É um livro lindo. São cartas de amor nunca rasgadas, segundo o que está escrito aqui na capa. Foi publicado pela Faro Editorial, e é uma edição belíssima, super caprichada. Júlio, tá de parabéns. Inclusive, ele foi super simpático lá na Bienal, e essa aqui é uma versão autografada do livro. Mais uma vez, o link pra comprar todos esses livros vai estar aqui no box de inscrição. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ficar ligado em tudo que está rolando aqui no Elefante Literário pelas nossas redes sociais. Valeu! Alguma coisa pode ter acontecido com esse vídeo, tá? Porque o gravador desligou, o computador desligou ali, aí perdeu toda a conexão, a câmera está perto de descarregar, então pode ser que alguma coisa não deu errado. Mas se você está assistindo isso até aqui, é porque deu certo. E aí E aí Obrigado.